Meu nome é Gustavo Vilani, e eu tô respeitando muito o Água Santa, porque pessoal, a gente não tá entrosado, ganhamos um jogo, passamos em... Clube da Fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é, Clube da Fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é, porque... Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Gilmash Games com mais um vídeo de FIFA 22, modo carreira aqui no São Paulo, meus brothers. Se você aí é novo, se inscreve no canal e bora bater a meta de mil likes. Hoje trouxemos um zagueiro aí, velho, pra dar uma sombra ao Norboledo no Miranda, velho, vocês já conhecem, né rapaziada? E vamos começar o mata-mata do Paulistão. O negócio tá louco aqui no Timente, hein? Vamos lá, rapazes. Brothers, estamos atrás do William, ele mesmo, zagueiro do Portimonense, 1,93, ele é um ótimo zagueiro, cara. Não temos tempo pra observá-lo, tá pessoal? Porque a janela de janeiro não nos dá esse tanto tempo, né? Eu deveria ter mandado antes. Mas seguinte, cara, vamos propor a compra dele, né? Ele já tá praticamente encaminhado aqui no Tricolor Paulista e é um excelente zagueiro, cara. Ele vem pra brigar a proposição, o Miranda já não tem mais aquela agilidade, já não tem aquela mais idade e vai perder over. É muito bom ter esse goleiro aí à disposição, né Brody? Bom, cara, eu não tenho a mínima ideia de quanto ele custa, por isso que há a importância de você, né, observar o jogador. Só que não temos tempo pra observar ele, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu ver... Mano, não sei se ele vai custar mais de 10 milhão, velho. Será que ele vai custar mais de 10 milhões, mano? Ah, pior que ele é novo, né, mano? Cara, eu vou oferecer 35 milhões, eu não sei, velho. Ele é novão, né, mano? 1,93, mano. Eu sei que ele vai vir por empréstimo, né, mano? Cara, eu vou devagarinho, vai. 30 milhão. Fiquei o medo dos caras não aceitarem. Ah, pelo menos nós temos uma noção, né, mano, de quanto ele custa. Vamos ver. Ah, beleza, menos mal, Brody. Então o William do Portimonense é do São Paulo, Brody. Fiquei com medo, mano, de eles não aceitarem, porque, mano, 26 anos, novão, no auge do bagulho. 1,93, mano. Imagina esse cara no alto. Entendeu? Vamos negociar com ele, Brody. Acho que eu poderia ter colocado menos, né, mano? Colocado uns 25, uns 20, né? Ah, eu fiquei com medo de não aceitar, vendo? Tá bom, não tem problema não, mano. A gente recupera esse dinheiro com a molecada. O Vitinho vai... Eu vou colocar ele na lista de transferências, tá, pessoal? Ah, Rodizio, é, Rodizio. Vai jogar com o Miranda, né? Cara, eu vou ficar mais três temporadas, eu quero ele durante três temporadas. Beleza? Não, 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 sem multa recisória. 79 mil salário, é, ele provavelmente custava entre 20 e 30. Eu já tive uma noção, é, ele custava entre 20 e 30. Não fiz loucura, não. Acho que se eu colocasse menos de 20, não sei se eles iriam aceitar, tá, pessoal? Ó, eu digo pela base que eu tenho do salário dele, das luvas que eles pediram, tá? Ó a luva que eu vou te dar aqui, fera. Ó a luvinha, ó. Vou te dar uma bela de uma luva, ó. Ó, que bela a luva que eu vou te dar. 119 mil tá de ótimo tamanho. Ô, cara, eu apertei o botão errado. É 119 mil. E mais as luvas que você pediu aqui, ó. Ó a luva que eu vou pedir, ó. Vamos lá. Um pouco alto, né? Queremos 119. Beleza. Luva é o cacete, eu vou entrar em dívida por causa de luva, rapá. Então, Brad William é do São Paulo e, antes, né, de tudo, vamos deixar o nosso querido Vitinho à disposição na janela de transferência. Não temos interesse algum de ficar com ele, certo? Lista de transferência. Vamos esperar aí algum tipo de proposta, tá? Vou deixar ele quietinho aí. Igor Vinícius, empréstimo. Tá bom. Aceito. Gomes. Argentino Júnior, negociar com o clube, 8 milhões. Vamos negociar, vai. Bom, pessoal, a gente tem que, né, aos poucos, entender melhor qual a melhor situação pro elenco do São Paulo, né, Brody? Empréstimo com opção de compra, né? Tá. Beleza. Acho que o empréstimo de um ano seria ideal pra o Degomes mostrar serviço. Tá bom. É, não podemos pagar o salário integral do Degomes. Enquanto estiver emprestado, pensamos na divisão de 60 a 40. Não, não vou pagar porcaria nenhuma, velho. Vou pagar menos que isso. Deixa eu ver. Não, é 25 que eu vou pagar. Vamos lá. Se você paga 30, eu pago 10. Tá justo, vai. Tá. Estamos dispostos de oferecer 7 milhões e 900. Não, mais um pouquinho. Por que não 9 milhões? Ah, você vai aceitar. Tá bom. Ganhamos 2 milhões em cima. Ganhamos 2 milhões em cima, meu truta. E ninguém quer o Vitinho Volpo. Vai comer banho. Vai treinar lá em cutia, velho. Amamos uma escalação, né, cara? Um pouco diferente porque o nosso time não está entrosado ainda, tá, pessoal? E no comecinho, mano, eu prefiro jogar assim. Se a gente perder, a gente tá fora. A gente tomou 2x0 do Santo André. Então tem que ter calma e paciência com o time, tá, pessoal? Não vai ser do dia pra noite que a gente vai começar a jogar. Beleza? Nisso eu vou ir com 3 zagueiros. O William novo, né? Já está à nossa disposição. Eu pensei em Gabriel Sara e Luciano. Caleri Rigoni aberto. E Nicão daquele lado. Só que eu vou fazer... Vou fazer melhor. Inverte o Nicão, beleza? E o banco de reservas formado com Thiago Couto, Caio, Marquinhos, Alisson, Neves, Patrick e Luan. Esse é o time que vai enfrentar o Agua Santa, meus brothers. Vamos embora, hein? Olha aí, meus... Brode. Esmaga o seu gostei, velho. Quartas de final da Copa... Do Paulistão, né? É, cara. Eu tô respeitando muito o Agua Santa, porque, pessoal, a gente não tá entrosado. Ganhamos um jogo, passamos em primeiro não sei como. E a gente precisa entrosar o time. Então vamos com calma, cara. Santos e Mirasol, São Paulo e Agua Santa, Parmeira e Heribon, Corinthians e Santo André, né? Era pra nós pegar o Corinthians, quase, quase, hein, né? Beleza, meus brothers, o time tá formado, respeitando, mano, o Agua Santa. Vamos com calma, brode, bala, rolando. E vem o Agua Santa com o Renato Júnior. Joga a bola, Arboleda na marcação. E o Agua Santa jogando melhor por enquanto. Vamos, Miranda, vamos, Miranda. Continua marcando, Luciano. Arboleda, marcando, de novo. Vão, Arboleda, jogou de novo, boa, parceiro. Vão, Arboleda, vai atrás. Na batida, a bola pra fora. Pra fora! Vamos com calma, pessoal, porque a gente não está entrosado. Então vamos com calma. E vem Agua Santa. É jogo bom, hein, rapazinhada? Perdeu. Rua. Boa, William. Acabou de chegar o KT1, 93, velho. Vai ser muito bom pra bola parada, mano. Jogou de novo. Caleri. Caleri. Abrir espaço no Caleri. Vamos, time. Vamos, time. Escanteio. Mano, eu vou mirar lá, velho. Eu vou mirar lá, irmão. Mirou lá, mas foi no Caleri. Mas o Caleri é bom também. Jogou de novo. Tira daí, tira daí, irmãos. Não, meu Deus do céu. Vamos, William. Jogou a bola. Ah, Rafinha, você está de sacanagem, velho. Putz grila, mano. Rafinha, você que está cobrindo o cara. O cara estava no escanteio. Jogou de novo. Para a batida, Jandrei, mano. O Jandrei. Porque ele está... Se não fosse o Jandrei, a gente tinha ficado em último. Olha a defesa. Se não fosse o Jandrei, a gente tinha ficado em último no Paulista. Não tinha nem classificado. Não, você busca. Você busca aqui, William. Você busca, William. Não, tira você, Nicão. Tá bom. Tirou a bola, Miranda. Onde eu tirei o William, né? Entrega a bola. Ilha da mãe. Jogou de novo. Valeu, William. Boa, William. Jogou a bola. Ai, vamos lá. Rigoni. E o jogo não para, hein, rapaziada? O jogo não para. Vamos, Rigoni. Vamos, Rigoni. Ai, ferrou. Ninguém, cara. Vamos, Rigoni. Rigoni levou a bola. Viu o tapa? Jogou no Caleri. Caleri. Que belo passe no Reinaldo. Estamos progredindo, hein? Progredindo, hein? Cortou. Olha aí o cruzamento. Luciano. Que vem, Caleri. Mais uma do São Paulo. Vamos, Caleri. Cadê o time, velho? Se movimentou. Jogou a bola, Nicão. Olha aí os passes, tá vendo? Não dá para jogar de gol ainda não, rapaziada. Tem que respeitar, porque senão ela vai perder, velho. Os caras estão errando passes que não erraria, mano. Vamos, de novo, William. Tomou a bola. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos, Rigoni. Errou o passe, cabelozado. Ai, Jesus Cristo. Vamos, Luciano. Ajuda aqui, irmão. Ajuda. Jogou de novo. Não. Miranda na batida. Focou no Jandrei. Jandrei tira a bola. Primeiro tempo já foi. Apita o árbitro. Vamos manter, vamos manter. E vem de novo a água santa, mano. Nós não estamos conseguindo jogar, hein, rapaziada. Esse é o problema Miranda na bola. Vem o William. Ganhou o jogo. Reinaldo. Caramba, Reinaldo. Joga de novo. Boa, William. Esse zagueiro é bom, hein. Já gostei desse zagueiro, hein, velho. Mas não está conseguindo sair jogando. Cara, esse é o problema. Vamos, agora saiu. Jogou Nicão. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Colocou o Velô. Ele não pega a senão, mano. Vamos de novo. E lança ali, vamos, meu filho. Você tirou o passe para o Rafinha. Ganhamos. E vem a água santa, Miranda na marcação. Não, olha o Reinaldo. Jogou de novo. Vamos, Jandrei. Jandrei, Jandrei. Muito bem colocado, velho. Joga no Miranda aqui. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Cortou a bola para dentro. Cortou de novo. Jogou. Olha quem vem. Gabriel Santos. Nossa, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. É, viu, mano. E vem contra-ataque aqui do Água Santa. Vamos, Miranda. Você vai atrás dele. Faz ele cobrir, vai. Vamos jogar a bola de novo na batida. Jandrei. Não, Jandrei não existe. O Jandrei não existe. Olha o Jandrei. Pegou a bola. E conseguiu pegar a bola ainda. Meu Deus do céu. Obrigado, Jandrei, para você existir. Jogou a bola de novo no Caleri. Caleri ali no Rafinha, irmão. O Rafinha passou que nem uma bala, hein. Rafinha passou que nem uma bala e tem ninguém na área. Tocou de novo. Falta. Falta. Vamos trocar, velho. É falta e é falta dura, Elisageiro. Cada carrinho por trás aí, os caras não dão uma falta, velho. Não é um vermelho, mano. É hora do Caio. É hora do Caio, senhoras e senhores. Caindo por aqui. Colocar o Alisson. Porque o Alisson vai dar um pulmão a mais aqui, velho. O Gabriel Sara. Beleza? E bola na área aqui. É um grandão, filho. Olha o tamanho, olha o tamanho da girafa, filho. É doido, meu. É um cara gigante. Jogou a bola ali. Luciano para buscar. Foi no Caleri de novo. Renan, São Paulo, meus brothers. Caleri. Olha o Caleri de novo. Não tem problema, irmão. Não tem problema. O cara é matador. Agora o Renan, São Paulo. Vamos. Quem cansou aí? Patrick e Luciano. Tá bom. Ó. Caleri tomou a frente. A bola parada ainda conseguiu jogar. Tá osso mesmo, hein, velho. Pela jogada. O São Paulo vence, vence, convence. Por enquanto, 1x0, meu truto. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Tá vendo? A estratégia é bem feita. Se eu saio pro jogo, eu tomo o gol. Lascado, Deus lascado. A galera, ele não tá decepciona, velho. Valeu, Luciano. Valeu, Luciano. Marcando direitinho, mano. Direitinho, parceiro. Ele não tem o que fazer, ó. Vamos lá. Vai atrás, Miranda. Meu Deus, Miranda do céu. Vai atrás. Vamos, Miranda. Tira a balada aí. Não! Perdeu na corrida, velho. Puta, mano. Tá vendo? O Miranda não tem mais condição, velho. O Miranda não tem mais condição, velho. Perdeu na corrida mesmo, velho. Não conseguiu acompanhar, mano. Falei, ó. Vou fechar com o arboledo. Ele perdeu o bote ainda. Ah, mano. Tá merda, Miranda, velho. Últimos lances, brothers. Vamos, Patrick. Jogou o Rigoni. Ainda tem jogo, hein. Vamos, 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 Rigoni. Vem trabalhando. Alisson. Vamos, Alisson. Tem jogo ainda. Joga no Caio. Vamos, Caio colocou um, dois. Aí, roupasse. Filha da mãe. Ah, não. A gente tá defendendo certinho, mano. Olha lá, moleque do céu. Vamos, vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Boa, Reinaldo. Jogou de novo o Ilha. Falta. Falta. Final do segundo tempo da prorrogação. Ah, tem prorrogação? Ah, tem prorrogação. Se segura a segurança. Penalidades máximas. É, é. É, é. É o jeito que o pessoal gosta. Puta, que merda tomar aquele gol. Miranda. Ah! É, você vê que o time não tá legal, mano. O time ainda precisa. Eu acho que eu entrei da maneira correta, pessoal. Se eu entrasse normal, eu ia tomar gol, velho. Caramba, Miranda. Me ajuda a te ajudar, viu, cara. Falei, ah, ele já tá na corrida. Se eu trocasse pro Arbolena... Ah, vamos lá, né, mano. Reinaldo na bola. Vamos, Reinaldo. Na batida. Ah, o goleiro ficou. Vamos, Jandrei. Errou, graças a Deus. Galeri. Galeri. Vamos, Galeri. Caiu, caiu. Vamos. Vamos, Jandrei. Olha, olha. Vamos, Jandrei. Patrick na bola. Vamos, Patrick. Vamos, Patrick. Boa, monstro. E olha o Jandrei. Vai pro lado, pro outro. Nossa, quer enganar o Jandrei, meu truta. Jandrei. E vem de novo o Rafinha, podendo acabar com a eliminatória. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Bate forte, mano. Com segurança, meu truta. Na batida. E está nas mãos de Jandrei, meus pratos. E está nas mãos de Jandrei, mano. Olha, vai pra lá, vai pra lá. Eu vou pra lá, eu vou pra cá. Eu vou pra lá, eu vou pra cá. E Rigoni na bola. Bate muito bem na bola, Rigoni. Vem. Vamos, Rigoni. Vamos, Rigoni. Vamos, Rigoni. Ah, não. Vamos, Jandrei. Puta merda. Eu não acredito, velho. Vamos, Jandrei. Vamos. Estamos na semifinal. Mano do céu. Vamos. Caramba, mano do céu. Falar um legal pra vocês. Eu vou falar a verdade pra vocês. O Jandrei está carregando o time do São Paulo nas costas, parça. Mas nas costas mesmo, velho. Ele estava na bola, hein. Ele ia pegar. Se não é o Jandrei, eu não tinha classificado. Se não é o Jandrei, eu não tinha passado. Simples. O melhor jogador do São Paulo se chama Jandrei, rapaziada. De verdinho ali, eu vou já assim. Primeira vez. Primeira vez que eu vejo de verdinho. 90 ali, ó. 90 ali de confiança. E vamos, né. Ah, Caleri. Mantenha os pés no chão, parça. Vai devagar. Você quer ficar falando bobagem pra mim, velho? Dá uma segurada, né? Caraca, moleque. O Jandrei literalmente salvou o São Paulo. Meu Deus do céu. Cara, do céu. Que caralho tá falando bobagem, hein. Ai, ai, ai. Bom, Palmeiras e Corinthians, né, velho? Na outra chave. São Paulo e Santos aqui. Beleza, pessoal? Já no próximo vídeo, eu vou dar uma treinada no time. É bom dar uma treinada, tá, pessoal? Eu tô aqui só pra pegar o ritmo de jogo mesmo, mas no próximo vídeo eu vou treinar. Beleza? Santos e São Paulo. Mesma estratégia, cara. Não tão bem ainda. Você vê que o time jogou mal. A gente passou nos pênaltis. Então, mano, vamos jogar do mesmo jeito. Gostei da maneira aqui. Só que o Gabriel Sara não vai ser uma peça fundamental aqui. Eu vou colocar o Gabriel Neves, porque ele consegue atacar e marcar. Aqui o Caleri, como sempre, matador. E o Luciano Ronaldo. O que ele vai fazer? Vai vir no lugar do Patrick. O que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouquinho o Luciano Ronaldo. O Gabriel Neves vai fechar um pouquinho aqui. Pode ser meio central. Certo? Vamos lá. E aqui o Jandrei. Não, você é louco. O Jandrei, ele tá mais, velho. Ele tá... Sério, ele tá salvando o São Paulo. Não é brincadeira, não, cara. Se não fosse ele, a gente não estaria mais no Paulista. Então, tem que... É dar os méritos a ele, né? Deixa o Luan aqui. Se é louco, vamos colocar o Luan. No lugar do Éder. E quem mais? Marquinhos. O Caio. O Caio. E o Rodrigo Nestor vai pra casa do... Marquinhos também. Esse é o time aí que vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Santos e São Paulo, meus irmãos. Marquinhos que chegam preparados. É jogo difícil, hein, mano? Os caras são rápidos. Manteu o Miranda no meio, né? Deixa o Arboleda e o Willian na ponta, velho. Deixa o Miranda parado no meio. Se ele começar a correr lá, põe o Arboleda ou o Willian pra correr atrás dos caras, velho. Porque você viu aí a dificuldade que a gente teve, né, cara? Não pode ter esse tipo de dificuldade, mano. Não pode, mano. Não pode, cara. Vamos lá. Vamos lá. Santos e São Paulo, mano. Um jogo importante aí, mano. Valendo vaga na final da... Opa, o listão. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. E vem o São Paulo de novo. Jogou a bola, Nicão. E vai embora. Bela jogada, Reinaldo. Bela jogada, Reinaldo. Conseguimos espaço. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Olha aí no cruzamento. Vamos, Gabriel Neves. Caramba, bolas. Olha o Arboleda. O que você tá fazendo ali, velho? Apertelinho. Atrás. Vai o Rafinha. Rafinha fecha. Vem fechando. Boa. Vem lá o Santos. Rafinha, marcação. Na marcação. Vamos lá. Marcando. Respeitando. Arboleda. De novo. Trocou a bola. Vamos, Rafinha. Jogou. Ah, Reinaldo. Aí você tá de sacana... Olha a defesa do Jandre. Olha a defesa do Jandre. Você é louco, parceiro. Você é louco. Olha essa defesa do Jandre, mano. Você tá maluco, velho. E aí, Luciano. Vamos cercar os caras aqui. É uma jogada ensaiada, hein? Jogada ensaiada, mas não deu certo, hein? E dá ali contra-ataque. Nicão. Vai embora. Nicão na velocidade. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Dominou. Olha o Miranda. Na marcação de Léo Batistão. Jogou a bola. Vamos, Rafinha. Rafinha fechou. Fechou o Rafinha. De novo. Mas não pode, não. Olha aí, William. William, de novo. De novo. Ah, Jandre. Ah, Jandre. Vocês querem que o Jandre faça um milagre toda hora? É fogo, né? Ricardo Lula é do Santos. Aberto o placar do Clássico. Festa da galera na arquibancada. E ele fez uma boa defesa, olha. No primeiro, olha. A batida cruzada foi firme. Acabou rebatida. E na segunda bola, aí não teve jeito. É caixa. Não dá o passe, não. Puta merda, rapazinha. Bola de graça. Vamos, deixa não. Deixa não, Reinaldo. Jogou de novo o William. O William, vamos o William. Caramba, o Lucas Braga é chato, hein, mano. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Boa, cobriu. Reinaldo fechando. Boa, Reinaldo. Vem, Gabriel Neves. Miranda. Na marcação. Olha, o Arboleda de novo. Chogou a bola. Tira daí, Rafinha. Boa, Rafinha. Ah, Jesus Cristo. Ficam com a bola. E bola no Nicão. Que passe do Nicão. Vamos, Nicão. De novo na velocidade. Vem, Gabriel Neves. Vem, Gabriel Neves. Tocou a bola. Olha o Gabriel Neves para fazer o fundo. Empate. Vamos. É, do São Paulo, meu brother. Vamos. Gol, 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 gol. Olha o gol. É, loxote, Gabriel Neves. Gabriel Neves. Gabriel Neves. Olha o gol. Boa, moço, mano. Belo contra-ataque, velho. Belo contra-ataque de São Paulo. E o Rogério vibra. Tem que vibrar mesmo, mano. Tem que vibrar mesmo, brother. Vamos, Rafinha. Menino, trabalhando. Luciano Ronaldo. Jogou no Rigoni. Vamos, Rigoni. Rigoni? Não, cara. O Gabriel Neves. Falei, Rigoni. Rigoni está aqui, ó. Girou no Rigoni. Rigoni. Vamos, Rigoni. Nossa, que giro. Que belo giro de Rigoni. Vamos, Rigoni. Olha aí, de novo. Tocou a bola. Ah, o Luciano parou de correr, velho. Vem, Goulart. Miranda. De novo, mano. Ele está marcando direitinho, por favor, mano. Não vai fazer bobagem. Vem, não, Miranda. Olha aí, Reinaldo. É você lá, Reinaldo. Deixa aqui o Willian que cobre. Reinaldo, vamos atrás. Vamos na marcação. Jogo difícil. Boa, Reinaldo. Isso aí, meu truco. E agora aguenta o Nicão. Vai embora. Vai embora, moleque. Olha o Nicão na velocidade. Girou. Estou com a bola. Jogou no Caleri. Vamos, Caleri. Vamos, Caleri. Ah, não. E o Rigoni passou sozinho. Rigoni. Vamos, Rigoni. Enche o cano do Rigoni. Inacreditável uma defesa. Ah, meu Deus. Boa, Rigoni. Cruzou a bola. É lá no Willian. Olha o tamanho desse maluco. Dominou. Deu certo. Cruza de novo. Cruzou a bola. Olha o Caleri. Deixaram o Caleri sozinho. Gabriel Neves. De cabeça. O goleiro seguro. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Vilani, a expectativa era que estivessem... E bala aqui no Luciano de novo. Olha o São Paulo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Deixou chegar. É um abraço, meus irmãos. Luciano Ronaldo de direita. Olha o Samu. Juntou de direita. A estratégia está funcionando, senhoras e senhores. Quem virá do Caleri fica... Caleri, 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 Caleri. 2x1, mano. Vamos, vamos, vamos. Olha aí de novo na batida. Jandrei é o nome dele. Jandrei é o nome dele. E o Goulart fica maluco. Vamos lá, Braod. Vamos lá. Jogo bom. Jogo bom. Olha o Marcos Grêmio. Vamos colocar mais velocidade ainda. O Arboleda. Você busca. Você busca. Deixa ele marcando o Marcos... O Braga lá. Sei lá o que o Braga lá. Enviou o Santos. Felipe de Jonathan. Felipe de Jonathan jogou a bola. Vamos lá de novo. Rafinha na marcação. E vem Felipe de Jonathan. Calma, meu truto. Não, meu Deus do céu. Não, não, não. Olha o Santos. Miranda na marcação. Reinaldo. Meu Deus. Vamos, Reinaldo. Tira a bola daí, William. Tira. Jogou. Ô, louco. Não consegui sair jogando. Pode vir. Bola pra lá. William na marcação. Nem tenta, irmão. Nem tenta, irmão. Nem tenta. Marcou. Vamos, Miranda. Vamos, Miranda. Arboleda. Não. Na batida. Jandrei. Sem o Jandrei. Não é nada. Caramba. Mais uma salvação do Jandrei. Mais um livramento de Jandrei. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ele tá catando. Mais que o Santos na última passagem. E em escanteio o Goulart. Tirou o Goulart. Colocou quem? Não sei quem é isso, não. E em escanteio o Jandrei. Salvando o São Paulo, Brad. Ah, o Augusto Galvano. Tira a bola daí, Luciano. Afasta-se. E vem o Santos. Tá difícil de segurar os caras. Na batida. Bolaço. Gabriel Piante. Nunca mais na vida dele ele acerta um chute desse, cara. Puta que lá merda. Que golaço. Puta merda. A finalização foi de longe. Onde ele meteu essa bola, velho? Caralhaca. Na bochecha da rede. Aí não tem como o Jandrei pegar. Caramba, meteu na... Nunca mais na vida dele ele acerta um chute desse na bochecha da rede, velho. Bíbado, eu acho. Boa boleda. Foi nada. Não foi nada. Vamos, vamos, vamos. Ainda dá. Aí você recupera o apósito da bola. Vamos, um, dois. Calma, juiz. Abre a bola no Nicão. Vamos, Nicão. O toque é interceptado. O Nicão está de sacanagem, mano. Acabou, mano. Você está de sacanagem. A bola era no Reinaldo, mesmo que errasse no Reinaldo. Jogou a bola para trás, mano. Bom, meus brothers, vamos lá. Mais uma disputa de pênaltis, velho. Obrigado, Jandrei. Mais uma vez, obrigado. Mesmo assim, bom obrigado. Olha aí, Carlos Sanches. Jandrei! Obrigado mais a ver, gente, hein, mano. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Boa! Vamos, Jandrei. Vamos, Jandrei. Ai, foi bem. Vamos, Caleri. Vamos, Caleri. Caiu, graças a Deus. Ele caiu. Vamos, Jandrei. Para lá e para cá. Olha, olha. Filha da mãe bateu no meio também. Luciano Ronaldo. Luciano. Luciano. Nossa Senhora. Glória a Deus, mano. Vamos, Jandrei. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Jandrei. Ai, caramba. Gabriel Neves. Vamos, Gabriel Neves. Caiu de novo. Olha o Jandrei. Vamos, Jandrei. Salva nós, mano. Salva nós, pelo amor de Deus. É só pegar que estamos na final do Campeonato Paulista. Vamos, Jandrei. Vamos, Jandrei. Estamos na final, meu prazer. Que decisão. Não estamos jogando bem, mas não quero nem saber. Estamos na final. Jandrei, Jandrei. O melhor jogador do São Paulo no Paulista. Mano do céu. Mano do céu. Mais uma vez, salvando a gente, a pátria tricolor. Marcelo, Marcelo. Meu Deus, cara. O que que é isso que está acontecendo, mano? Nossa Senhora. Primeiro lance. O primeiro lance é o que aconteceu. Primeiro lance. Olha a defesa do cara. Marcelo. Marcelo. Eu não estou acreditando. Quem que não vai pegar? Quer ver que é o Parmeira de novo? Quer ver que é o Parmeira de novo? Não empatou, hein? Vamos ver. Foi de pênaltis. Corinthians venceu. Ih, rapaz! São Paulo e Corinthians. E eu vou dar um presente pra vocês, cara. Eu sou um cara da hora. São Paulo e Corinthians e de volta. O que que vai acontecer? Amanhã, às dezoito horas, em ponto. Anotou? Dezoito horas em ponto. Coloquem nos seus despertadores. São Paulo e Corinthians, a grande final ao vivo. E é isso. Esse é o recado, rapaziada. Até a próxima. Vou dar um presente pra vocês aí, mano, de live. Não teve a live hoje. Aguardem São Paulo e Corinthians amanhã, ao vivo. E de volta, malandro. Esse vai ser uma...